Oh, que esperança, vibra o nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, fé possuimos, que Jesus nos dá fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, vem alerta, vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança, vibra o nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, que esperança, vibra o nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oh, que esperança, vibra o nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém.